É lateral, Chechel na cobrança Michael Douglas pra Chechel Aí vem o 4 de Julho Pra Cideltor pra fazer o cruzamento Atenção, vai pintar o primeiro, a batida GOOOOOOOL Do 4 de Julho Edson Kappa, é o nome da fera Aí vem o 4 de Julho, Rincón Pra querer descontrar, trouxe pro meio É batida, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do 4 de Julho Rincón É o nome da fera O Alassi Aí o lançamento, olha o Real Madrid tem a chance de fazer Dominou, dentro do área vai pintar O GOOOOOOOL 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 Edson Kappa De voleio GOOOOOOOL 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 Após cruzamento na área E o Cineuto deu um alãozinho A defesa não tirou Teve até um desloque Mas o Alas se pega bonito Vai pro fundo da rede Lance normal É 3x1 para o 4 de julho Aí quando foi na Copa de 66 Os ingleses já chegaram Gol Do Colorado Aí o Colorado marcando O cruzamento do meio da área E o desvio de cabeça Para a finalização Da câmera Mas aqui pra gente Já tá um pouco com dificuldade Aí o tiro pro gol Gol Do Colorado Valber Aí o tiro pro gol Essa dava pro goleirão É o gol de Valber 5x1 Bonito gol do Valber